No Litoral Norte a gente encarou uma experiência a bordo do T4, da Troller. Uma experiência vivida literalmente na prática. Esse foi o Trilha Drive, um evento promovido pela Troller que reuniu clientes da montadora. Uma oportunidade que eles têm de vir conhecer o novo carro, testar numa situação off-road e também numa situação on-road. Com todas as tecnologias que o novo carro tem, a potência, tudo o que há de melhor do novo carro. Antes de começar a trilha, um bom contato com a natureza nessa travessia de balsa. Mas agora sim, chegou o momento mais esperado. Pé no acelerador. Primeiro, um trecho de asfalto. E aqui começa o Test Drive pra valer. É hora de ver na prática do que o Troller é capaz. Todos os participantes puderam sentir e enfrentar os diferentes obstáculos. Era hora de usar a tração 4x4. Foram várias atividades preparadas especialmente para o evento. Aqui a gente procura proporcionar ao cliente um pouco de tudo que o carro é capaz de fazer. Com subida, descida, inclinado, trecho de dificuldade, travessias de tronco, trecho de velocidade, curva mais aberta, curva mais fechada, um slalom, tipo um Szinho. A tendência é isso. É mostrar um pouco de tudo que o carro faz e deixar o cliente com um pouco mais de vontade pra ele já adquirir o dele e aí pra futuramente vir fazer tudo isso e muito mais. No total, cerca de 20 km em uma hora e meia de passeio. Teve até família que resolveu testar o carro unida. Muito bom trazer a família que é a base do alicerce da gente, da vida da gente. E no fim, tudo aprovadíssimo por quem teve essa oportunidade de conhecer na prática o Troller T4, on e off-road. O evento foi excelente, muito bem estruturado, uma pista muito boa pra gente testar o carro. É um carro com estabilidade boa, com desigibilidade excelente. Um carro que dá pra você tanto entrar na trilha como andar na cidade. Um carro que dá pra você.